Olá, Quartona, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, dando continuidade ao que a gente vinha falando, a gente falava sobre o trabalho no campo e o trabalho na cidade. A gente já sabe que os trabalhos que são feitos no campo, na zona rural, como está bem escrito aqui na tela, na zona rural, as atividades econômicas mais comuns são a pecuária e a agricultura. Essas são consideradas pertencentes ao setor primário, certo? Hoje a gente quer falar especificamente sobre a pecuária, certo? A gente já falou um pouco sobre a agricultura, agora a gente vai dar seguimento falando sobre a pecuária, explicando alguns aspectos importantes que a gente precisa saber sobre a pecuária. Então, o que é a pecuária? A pecuária é uma atividade econômica que envolve a criação de animais. Então, essa atividade tem um papel importante na economia brasileira, porque ela fornece matéria-prima para a produção de muitos produtos, produção de muitos produtos. Mas é isso mesmo. Eu tinha até falado para vocês, em algum dos nossos encontros, não vou lembrar agora qual, mas eu lembro que eu até tinha dito, acredito que foi na aula onde a gente falou sobre o trabalho do campo e da cidade, que existe uma ligação muito grande entre o trabalho do campo e o da cidade. E o trabalho do campo é extremamente importante para que o trabalho da cidade possa funcionar bem. Por quê? Porque muitos produtos que são vendidos nos supermercados, nas lojas, muitas vezes até de cosméticos mesmo, lojas de produtos naturais, frigorífico, tantos outros tipos de estabelecimentos comerciais, muitos dos produtos que são vendidos nessas lojas, as indústrias, as fábricas, todas essas coisas que fazem a economia do ambiente urbano e da sociedade em si, muito vem da matéria-prima que é produzida no campo, certo? Muitos produtos são feitos de ingredientes que têm origem no campo, certo? Seja vegetal, seja plantas, frutas e etc. Esse tipo de coisa seja de origem animal. No caso, hoje, a gente vai falar aqui sobre o trabalho da pecuária. A pecuária não é simplesmente criar animais. Ela é um trabalho econômico, ela é uma atividade econômica, ela serve para gerar dinheiro, certo? Para fazer a economia funcionar, certo? Então, esse trabalho da pecuária, ela fornece muita matéria-prima, como eu já tinha falado, para que possa ser executada a fabricação de muitos produtos. Então, a matéria-prima é o primeiro elemento usado num processo de industrialização. Aí eu vou trazer para vocês aqui, qual é a matéria-prima que pode ser tirada de cada animalzinho desse, dos que são mais frequentemente criados aqui no Brasil. Então, a matéria-prima é transformada nas fábricas e indústrias. Cada espécie de animal criada, ela fornece matéria-prima para ser consumida ou para ser transformada em novos produtos. Por isso que eu falei para vocês que muitos dos estabelecimentos que ficam na cidade, na zona urbana, precisam muito dos produtos que são produzidos no campo, certo? Olha isso aqui. Dos bois e das vacas, o que a gente tem? Para a matéria-prima que o boi e a vaca fornecem, leite, carne e couro. Gente, a partir dessas três coisinhas aqui podem vir muitas outras coisas. Por exemplo, do leite, a gente pode tirar doce de leite, a gente pode tirar o queijo, a gente pode tirar a manteiga, certo? E talvez até muitas outras coisas. Com leite, a gente pode fazer muitas coisas. Com a carne, o consumo mesmo, o couro. Muitas coisas também podem ser feitas com o couro. Existem até pessoas que utilizam o couro da vaca para fazer fabricação de bolsas, cintos. Os porcos e as porcas, o que eles fornecem para a gente? Eles fornecem a carne e o couro. O couro do couro geralmente é muito utilizado com o tocino, o torresmo. Bacon. Carneiros e ovelhas, o que elas fornecem para a gente? O leite, a lã e a carne. A maioria fornece carne. Cavalos e égoras, fornecem o que? Fornecem o transporte e o couro, certo? Búfalos e búfalos. O que eles fornecem para a gente? A mesma coisa dos bois e das vacas. A carne, o leite e o couro. Inclusive, eu até já ouvi falar em mussarela de búfala. Deve ser uma mussarela muito cara. Feito a partir do leite da búfala. Bodes e cabras, o que eles fornecem para a gente? Leite, couro e carne. A gente tem também outros animais que são criados na pecuária. Os que são mais comuns aqui no Brasil também. Além desses, fornecem muita matéria-prima para a gente. Quais são? Jumentos, o que eles fornecem? Transporte, as aves. E dentro das aves, tem uma variedade imensa. Não é somente as galinhas, não. O que elas fornecem para a gente? Carne, a sua carne, os ovos e as penas. Muitas vezes, as penas de aves são usadas para travesseiros. E outras coisas também. Tem até bijuterias que são feitas, utilizam penas em bijuterias e outras coisas. O que as abelhas fornecem? Elas fornecem o mel, a cera e o própolis, certo? O bicho da seda. O bicho da seda é esse aqui, ó. É essa lagartinha aqui, ó. Esse aqui é o bicho da seda. O que ele fornece? Ele fornece fio para a fabricação do tecido de seda. Então, daí a gente já tira, gente, por que a seda é um tecido que tende a ser caro, né? Um tecido sofisticado. A gente tem um tecido que é parecido com a seda. Ele é o mais comum, porque a seda em si não é tão fácil de você ter, né? Olha o modo como é que a seda é produzida. Olha o modo como a seda é produzida. É necessário cultivar plantas, né? Para que você possa ter como criar esse bichinho, essa lagarta. E aí, essa lagarta, ela vai fazer a produção do fio, né? Que é usado para a fabricação da seda. Então, só pelo modo como é feita a produção da seda, a gente já imagina o quanto é o preço, né? Então, o que é mais comum da gente ver que é parecido com a seda é o cetim, né? É como se fosse uma forma sintética da seda. Então, as rãs, o que elas fornecem para a gente? As rãzinhas, elas fornecem a carne, né? E os peixes, né? Eles fornecem o óleo de peixe e a carne, certo? Os peixes, não vou saber agora dizer se são todos os peixes, né? Mas, geralmente, no peixe, a gente encontra uma substância que é o ômega 3. Faz muito bem para a nossa saúde. Então, além de a gente precisar saber sobre a questão da matéria-prima, é importante que a gente também conheça como é que esses rebanhos são chamados, né? Porque tudo isso que a gente está vendo aqui, ó. Tudo isso que a gente está vendo aqui, isso tudo aqui é gado, certo? Tudo isso aqui é gado. Mas existe diferença entre um tipo de gado e outro, né? Então, os bois e vacas, né? São os gados que a gente chama de bovinos, né? Porcos e porcas são os gados suínos. Carneiros e ovelhas são os gados ovinos. Jumentos e jumentas são os asininos. Búfalos e búfas, búfalas, são os bufalinos. Bodes e cabras são os caprinos. Cavalos e éguas são os equinos, né? Certo? Então, todos esses são gados, mas existem diferenças, né? Porque é muito comum acontecer de quando a gente fala sobre gado, a gente imagina só os bois e as vacas. Mas é importante que a gente saiba que gado não é só boi e vaca, certo? Tem outros tipos de animais também envolvidos aí. Então, dentro da pecuária, gente, existem dois tipos diferentes de modos de trabalhar essa pecuária. Existem, basicamente, dois tipos, né? Que é a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. O que é essa pecuária extensiva? Como está mostrando aqui na imagem, olha, eu quis colocar aqui para ilustrar para vocês. A pecuária extensiva é aquela em que os animais, eles são criados soltos, em grandes áreas. Geralmente, eles se alimentam nos pastos, né? Então, essa pecuária aqui é a extensiva, que é onde os animais são criados mais soltos, mais à vontade. E, muito provavelmente, é o tipo de pecuária mais saudável para eles. E tem a intensiva, né? Que, como vocês podem ver aqui, a intensiva é aquela em que os animais, eles são criados em pequenas áreas, são confinados e eles se alimentam, principalmente, gente, de ração, certo? Muitas vezes, essas rações, elas têm produtos químicos, né? Que eles tendem a fazer com que esses animais, eles têm muitos hormônios, que tendem a fazer com que esses animais, eles cresçam rápido, né? Não estou aqui generalizando, né? Estou falando que, muitas vezes, essa alimentação dos animais que são criados sob o regime de pecuária intensiva, muitas vezes, eles são alimentados com muito hormônio, né? Para que eles possam crescer muito e rápido. Algumas pessoas, elas criam animais, né? Elas recebem nomes específicos de acordo com a espécie de animal, né? Do seu rebanho, né? Com a espécie de animal que eles estão trabalhando. Nem todos os animais da pecuária, eles estão divididos em rebanhos, não, certo? Rebanhos são aqueles que eu mostrei para vocês. Mas a pecuária, ela envolve a criação de todos os tipos de animais, né? Então, as pessoas que são responsáveis por cuidar desses animais, elas recebem nomes específicos, né? E a gente tem aqui, ó, os avicultores. A gente tem alguns aqui, avicultores, né? Os avicultores, eles são criadores de aves. E essas aves, elas envolvem os patos, gansos, galinhas, perus, marrecos, codornas e por aí vai. A gente tem os avicultores, que são os criadores de abelhas, né? Aqui a gente tem os avicultores, aqui a gente tem os apicultores, são os criadores de abelhas. A gente tem os sericultores também, que são esses aqui, ó, responsáveis, né? Por criar o bicho da seda, que é o que produz o fio usado para fazer o tecido da seda. Tem os ranicultores também, que são os criadores de rãs, certo? E os fisicultores, que são os criadores de peixes, como vocês estão vendo aqui. Então, é isso, gente, né? Espero que essa aula possa ter sido bem proveitosa para você, que possa ter sido um conteúdo bem claro, né? Que possa ter sido fácil de compreender. E, embora a gente tenha dito bastante coisas aqui no nosso encontro de hoje, né? Eu recomendo que você faça a leitura das páginas 59, 60 e 61, onde você vai encontrar isso tudo que a gente falou aqui. Mas é bom que você leia para que você possa assimilar ainda melhor tudo o que foi explicado, certo? Então, a atividade, ó, tá nas páginas 62 e 63. Capricha na realização dessa atividade, capricha na formulação das respostas, certo? Tenta, né, escrever da melhor forma possível. Como eu sempre digo, gente, o nosso cérebro é parecido com o músculo, né? Aquelas pessoas que querem ser fortes, os bodybuilders, né? Que são aqueles que constroem, que são responsáveis por construir os músculos, que trabalham para ficar musculosos, né? Para que eles possam chegar naquele ponto, os que são mais saudáveis, para que eles possam chegar naquele ponto, eles precisam de esforço. Eles precisam forçar o músculo para que ele possa crescer. Da mesma forma acontece com a nossa inteligência. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, todos nós aqui, na nossa turma do quarto ano, todos nós, nós queremos que a nossa inteligência fique cada dia mais forte, né? Então, para isso, a gente precisa forçar um pouquinho a nossa cabeça, né? A gente precisa quebrar um pouquinho a cabeça, para que a gente possa se acostumar, né? A gente possa ir se acostumando, a gente possa ir progredindo na aprendizagem das informações, né? Então, tudo é um progresso, tudo é um processo e tudo tem um progresso, né? Quando eu começo a fazer algo, no começo pode ser difícil, mas aos poucos, aquilo ali vai se tornando mais fácil. Da mesma forma acontece com a aprendizagem de vocês, né? Um assunto pode ser difícil no começo, mas à medida que você vai trabalhando naquilo, vai estudando, vai escrevendo, vai conhecendo, vai pesquisando, aquilo ali vai se tornando mais fácil. E aí, você vai ficando cada vez mais inteligente do que você já é. Então, capricha, capricha no seu estudo, capricha na formulação das respostas. E eu espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula. Então, é isso, gente. Até o próximo encontro da gente. Tchau!